Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com Pessoal, venho aqui só no início do vídeo, porque o vídeo de hoje na verdade não é meu, tá? O vídeo é de uma pessoa especial, que o vídeo é do meu pai. E o que acontece? Ele fez uma adaptação, vamos dizer assim essa palavra, na geladeira da casa dele. A geladeira estava com probleminha ou ele não tinha de onde puxar água de trás da geladeira, sabe aquela geladeira que já bota um copinho, um vasinho, um copo para já puxar água? A dele deu um beleléu. Então ele achou uma solução bacana para sair água, sair água gelada e você pode até colocar suco, suco de maracujá para acalmar ou qualquer coisa que você queira na solução que ele inventou e que ele vai mostrar para vocês. Um vídeo de 5 minutos no máximo, mas que, para aquele pessoal que não confia na água da concessionária de água do teu estado, aquela água que vem suja até para lavar roupa, aquela água que depende de um ultrafiltro na traseira da tua geladeira, e trocar de tampa em tempo porque o filtro se corrói com a água imunda que vem da rua, bom pessoal, talvez aí esteja uma solução. Simples, prática e rápida. E barata. Tá bom? Então bora para o vídeo, que o vídeo não é meu. Tchau! Mostrar aqui para vocês como ter água, essa geladeira da LG side by side, sem precisar ter uma instalação hidráulica aguardando, e sem ter que estar comprando filtro, verificando pressão de água, que se você bota um filtro extra não tem água, se você compra o filtro dela é muito caro, então eu achei uma solução. Ter água e gelo, uma solução barata, econômica, bem dizer, bem econômica e eficiente. Olha a velocidade da água. É assim, né? Não é tão ruim, ainda faz gelo. Então vou mostrar a vocês como que eu fiz. material necessário, esse equipamento aqui da Tramontina, que é um pulverizador, né? Ficou ali Tramontina porque é de confiança, uma luva, uma pecinha que chamam de espigão e teflon. Substitui-se essa peça aqui, original, certo? Aplica-se o teflon, vem com a luva, o espigão, enche de água mineral, de garrafão, e você vai ter na sua geladeira água mineral, não precisa ser água da concessionária que não é de confiança, né? Costuma ter muito cloro, essas coisas. Então é isso, meu gente, é muito fácil de fazer. Tá bom? Essa pecinha aqui encontra-se em qualquer loja de hidráulica ou pneumática. Ok? Boa sorte aí. Vou mostrar agora o funcionamento. Tá aqui ó, pronto. Indo pra geladeira. Água saindo, uma boa velocidade. Já temos gelo também. Ok? E tudo isso, sem uma instalação elétrica. Basta uma bombinha dessa, da Tramontina de um litro e meio. Cabe em qualquer cantinho, ocupa espaço e fica excelente. É isso aí, meu gente. Aproveitem a dica. Bom pessoal, e aí? Assistiram? Gostaram? Rápido, né? Ao contrário. Eu faço vídeo de meia hora. Ele faz vídeo de dois minutos. Dá até vontade de ver mais, não é? Então dá um replay aí, vê de novo. Dá um replay. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. E, lembrando, não é a solução. Ó! Mas, fica a dica. E mais, eu quero dizer pra vocês que ele me disse o seguinte. Ah, mas Rodrigo vai ter que ficar bombeando aquela coisa de pressão toda hora o pulverizador. Porque, segundo ele, não. Uma vez por dia tu bota a pressão e depois só no outro dia. Claro que numa residência que tenha um monte de filho, irmão, tio, marido e por aí vai. Aí você precisa de mais. Mas, caso contrário, se esse não é o seu caso, talvez a solução te ajude. Então deixa teu like, compartilha o vídeo. Se tu gostou da ideia, prepare na tua casa ou passa pro avô, pro avó e por aí vai. E, se não gostou, avisa porque não gostou. É difícil alguém falar, né? Porque não gostou. Tem mais coragem só de clicar no gostei. Mas fica a teu critério. O lance é, o vídeo já tá no ar. Um abraço, fica com Deus e tchau. Audio Jungle Audio Jungle